Olá, que alegria ter a sua companhia aqui no Aparecido Interessa ao Brasil nesta segunda-feira. Iniciamos mais uma semana levando até você as principais informações do Santuário Nacional e de toda a Igreja. Tudo isso graças à generosidade da Família dos Devotos. Seu na nossa família, ligue no 0300 210 1210 ou acesse a12.com barra Família dos Devotos. Vamos juntos evangelizar. E que esta família rogue principalmente pelo fim do conflito na Ucrânia com a Rússia. A Pastoral da Juventude, uma das mais atuantes expressões juvenis da Igreja no Brasil, veio em Romaria Aparecida para celebrar o seu jubileu de 50 anos de evangelização. A juventude do Brasil estava animada. Jovens de todo o país cumpriram uma longa programação no Centro de Eventos, Padre Vitor Coelho de Almeida. Uma explosão de cores e uma diversidade de expressões. Nossa juventude está nas margens, são as marginalizadas, passam fome, são criminalizadas, são vítimas de violência. E aí a gente tem esse desafio de falar por elas, de dar visibilidade a essa juventude. E a Pastoral da Juventude vem fazendo isso nos 50 anos. Para nós hoje é um dia de muita alegria, de muita festa, porque a Pastoral da Juventude historicamente tem evangelizado muitos jovens, salvado a vida de muita juventude, especialmente a juventude de periferias de nossas grandes cidades. Então é com muita alegria, e nós enquanto vida religiosa, eu enquanto irmã religiosa e muitas religiosas que estão presentes aqui, fazemos parte desse jubileu, desses 50 anos de história. E a gente vê o quanto que a Pastoral da Juventude está inserida nas nossas comunidades, nas comunidades eclesiais de base, e o quanto ela é importante para refletir sobre a vida da juventude. E animados com a missão, reuniram-se em procissão até o Santuário Nacional, rezando, louvando e empenhados em construir os próximos 50 anos com um legado tão bonito quanto foi o primeiro meio século. Preciso dedicar tempo, pessoas e recursos financeiros. E nós dedicamos aqui muito tempo, atenção, investimento para poder acolher essa juventude. E fica, acima de tudo, a esperança. Juventude é hoje e amanhã. Juventude é alegria e esperança. É a igreja jovem. E nós precisamos dessa renovação, dessa animação, desse entusiasmo, desta fé, que é típica de nossa juventude. Que a nossa juventude esteja sempre presente, cada vez mais, em nossa igreja. Em dezembro de 1983, a médica pediátrica Zilda Arnes e o cardeal Geraldo Magiela Aguinello, à época arcebispo de Londrina, fundavam a Pastoral da Criança, um lindo e árduo trabalho da Igreja do Brasil, que já salvou a vida de muitos pequenos. Veja como foi a Romaria e celebração destes 40 anos no Santuário Nacional. Casa da Mãe estava assim, cheia. Milhares de fiéis puderam acompanhar a celebração presidida por Dom Jeremias Stemets, a ser bispo de Londrina, no Paraná. Mesmo arquidiocese, onde nasceu a Pastoral da Criança. São 40 anos da Pastoral da Criança no Brasil, um legado da doutora Zilda Arnes, que rompeu fronteiras e salvou muitas vidas. Em grandes linhas, poderíamos dizer que a Pastoral da Criança, ela é uma verdadeira síntese daquilo que a Igreja pode fazer pela sociedade. Primeiro, anunciar o Evangelho, mas ao mesmo tempo, a Igreja se colocar em diálogo e em relação com a sociedade, para junto com a sociedade, com os conhecimentos que a sociedade tem, na área da ciência, na área da psicologia, na área da nutrição, na área da saúde, na área da educação, em tantas outras áreas, que com lideranças bem preparadas, com diferentes parâmetros de conhecimento, elas puderam, de fato, dar vida à Pastoral da Criança e, assim, fazer tudo o que foi feito nesses 40 anos. São quatro décadas de muitas alegrias, mas também de muitos desafios. Mas, com fé em Deus, a gente vai celebrar, né? Estar celebrando hoje, nesse dia tão especial. E a Pastoral da Criança se faz com a perseverança do povo, que hoje celebra por aqui. Muitos desafios, mas, sobretudo, muito amor e gratidão pela missão. Eu me sinto muito feliz, muito gratificada. É uma pastoral que a gente faz com muito amor, porque a gente acolhe aquelas crianças mais necessitadas, a gente vai naqueles lugares mais difíceis que ninguém olha, que ninguém vê. Não é só a casa da mãe, nós estamos no colo da mãe, louvando, agradecendo por todos esses anos, por tantas voluntárias que temos aqui no Brasil. Se a Pastoral está fazendo 40 anos hoje, é porque antes da gente teve tantas pessoas importantes que trabalharam. Então, são 40 anos de história. Viva a Pastoral da Criança! Viva a Pastoral da Criança! E o Santuário Nacional acolheu ainda, neste final de semana, duas romarias diocesanas que vieram fazer súplicas e agradecer a manhã parecida. A Diocese de Nova Iguaçu, do estado do Rio de Janeiro, conduzida pelo seu bispo diocesano, Dom Gilson Andrade da Silva, lotou o Santuário Nacional na Santa Missa, das primeiras horas do dia de sábado, 9 de setembro. A Eucaristia foi concelebrada por Dom Luciano Bergamin, bispo emérito de Nova Iguaçu. Também no sábado, a Arquidiocese de Ribeirão Preto, do estado de São Paulo, se reuniu no altar central da Casa da Rainha e Padroeira do Brasil. A Santa Missa foi presidida por Dom Moacir Silva. O arcebispo recordou aos fiéis de sua igreja particular e aos demais presentes, que Deus cuida de nós e que devemos nos ocupar de cuidar das coisas de Deus. Agora uma pausa nas notícias, pois eu estou aguardando você compartilhar conosco as notícias de sua comunidade. Envie as informações para o nosso e-mail aparecidainteressa.com.br A rede Aparecida de comunicação, sustentada pelo gesto concreto de amor dos que fazem parte da família dos devotos, se reuniu na manhã de hoje no altar central do Santuário Nacional, para agradecer a nossa missão de propagar a devoção à Nossa Senhora Aparecida. Com nossas camisas em tom de azul, que nos recordam que nossa missão é estender o manto da Mãe Aparecida sobre os quatro cantos de nosso país, nós, comunicadores do Santuário Nacional, nos reunimos para participar da Eucaristia e agradecermos por exercermos nossa profissão aqui, na Casa da Rainha e Padroeira do Brasil. Trabalhar na Rádio Aparecida, eu costumo dizer que não é uma escolha nossa, é uma escolha da Mãe Aparecida. Ela escolhe cada um dos seus filhos que vai trabalhar na emissora dela. É uma alegria mesmo, né, ter a oportunidade de conversar com os devotos todos os dias, trabalhar para levar a mensagem de Aparecida para todo o Brasil. Eu sinto muito realizado, muito feliz de poder fazer parte de um pouquinho dessa evangelização aqui através da Casa da Mãe Aparecida. E como jornalista, eu vejo como um grande privilégio que é servir Nossa Senhora, que é levar a verdade, a palavra de Deus para todos esses devotos. A celebração foi presidida pelo padre Mauro Vilela, diretor de produção da TV Aparecida, concelebrada pelo reitor do Santuário Nacional, padre Eduardo Catalfo, pelo padre Hélio Marcos Ferraz, ecônomo do Santuário Nacional, e por outros missionários redentoristas e sacerdotes visitantes. Viemos hoje ao Santuário da Mãe Aparecida para agradecer. Viemos juntos como comunidade dos vários meios de comunicação que compõem a nossa rede Aparecida. E uma palavra só que temos é agradecer, agradecer as bênçãos que temos, agradecer esse trabalho que fazemos e pedir as forças para que a gente possa ser melhor, que a gente possa fazer a diferença. Nas intenções, recordamos que há 72 anos a fé está no ar pelas ondas da Rádio Aparecida. Há 18 anos, a TV Aparecida anuncia que é bom estar onde a mãe está. Há 13 anos, estamos conectados pela fé pelo portal A12. E ainda, há 21 anos, as revistas de Aparecida são nosso elo direto com todos os que fazem parte da nossa família dos devotos. Os ponteiros apontam para o infinito, né? Levantai os vossos braços, né, diz o padre Vítor Coelho de Almeida. Anunciai o evangelho, rezai. E assim começou mais intensamente a evangelização pela Rádio Aparecida. Eu faço isso como uma missão, porque esse lugar é Terra Santa e só existem os nossos meios de comunicação por causa de Nossa Senhora Aparecida, que há mais de três séculos, quando apareceu nas águas do Rio Paraíba do Sul, comunicou também uma mensagem de esperança, um sinal de vida para todo o povo brasileiro. O portal A12 é uma forma de atualizar ainda mais o nosso carisma redentorista, uma forma de atualizar ainda mais a nossa forma de anunciar a copiosa redenção, assim como nos ensina nosso confrédio São Clemente, que devemos anunciar o evangelho de modo sempre novo. Quando nós olhamos para toda a rede Aparecida de Comunicação, todas essas histórias construídas a tantas mãos, nós sentimos um orgulho tremendo, porque são missionários que se dedicam nesse trabalho evangelizador explícito, da palavra, da missão, da notícia correta, ética, da moral de Santo Afonso. E a gente conta sempre com o apoio da família dos devotos, que ajuda a manter todo esse projeto evangelizador. Nossa gratidão, então, à família dos devotos. Entre os dias 7 e 10 de setembro, mais de 400 pessoas estiveram reunidas no Santuário da Mãe e Rainha, na cidade de Atibaia, no estado de São Paulo, para participar do segundo encontro nacional de coordenadores da campanha Mãe Peregrina. Uma das principais pautas do encontro foi sobre os preparativos para o jubileu de 75 anos deste serviço, que acontecerá em 2025. Então, nossos parabéns a esta equipe que esteve reunida aí para meditar um pouco sobre este jubileu. Pegue aí o seu Deus conosco, pois daqui a pouco começa a Santa Missa direto da Basílica Histórica. Se você ainda não fez sua assinatura, ligue no telefone ou acesse o site da Editora Santuário. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.